O que você fez saber não? Não, não era não, ele queria abusar dela Mas a moradora de rua? Era casal? Era casal e estava com uma criança Sei lá, eu ouvi o pessoal falando um monte de coisa Não, eu tenho certeza que o cara vivia batendo a mulher